Fala tropa, tudo sobre Tranquilo? Estamos aqui para mais um Reactia! E dessa vez, pedido da galera aí, comentário em nossos vídeos, só Deus, grego... Essa sacada... Esse trocadilho... É um trocadilho, cara! Sou um moleque sangue bom. Uma música aí, três minutos e meio... Não conheço. Não conheço, nunca ouvi a música, não conheço cantor, não conheço nada, nem eu. Mas foi indicação da galera aí. A gente, como o Guilherme falou, a gente vai assistir aqui Só Deus, grego, sou um moleque sangue bom. Então já curte, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal e seja membro para apoiar o nosso canal, beleza? Beleza! Valeu, Fluxo, tamo junto e vamos lá para o nosso vídeo, para mais um React a gente vai assistir agora aqui. Vamos lá! Sou um moleque sangue bom. Sou um moleque sangue bom. Barre, já venho, não nego. Se estésseis, mando escuras, mas eu quero ser sincero. Nem que eu mate, nem que eu vou a pena. Os meus é um privilégio, porque hoje são tão poucos. Faça em mim quanto disseram. Tamo junto, é nóis, se é louco, me fude pra ficar esperto. O problema da traição é que ela vem de quem tá perto. E quem puxa teu tapete tá debaixo do teu teto. Tu comemora teu sucesso, aguantando o tempo certo que só deu. O que inveja nesse mundo tem de monte. Oro pelos meus. Pelos de verdade com sorriso no semblante. Quem não pereceu, quem permaneceu. Na vaca magra, a sede, a fome. Já morei em barraco que caiu quando choveu. Tudo indo contra foi na raça, eu fiz meu nome. E os manos se perdeu, quem não rodou morreu. E culpa do sistema não é desculpa, não pra homem. Afinal, quem sou eu? Tantos que se fudeu. Se não tem argumento, ele levante nem responde. O meu é que só Deus. Que foge nos livrar de pensamentos obscuros. Que impede que caiamos na escuridão desse mundo. E pra isso não basta nada mais de um descuído. Só ele é fiel. Tudo sem ele é nada e nada com ele é tudo. Num mundo tão cruel que esse dinheiro eu não me ludo. Amor vale o papel, hoje amar é um absurdo. Um fato amargo como o fé, um fundo. Um pouco custo muito gente, tão lida por fora. O coração sem conteúdo. Um sorriso na cara, mas só pensamento impuro. Vem tanto mal a soltar, só com Deus fico seguro. Mas junto o meu papel, tanta tristeza nesse mundo. Maldade tá na cara, tanto de cima do muro. Só por Deus que tá no céu, por isso que eu tento procuro. A luz no fim do túnel, não dá pra se manter puro. Mais vezes eu te anulo, sempre na fé me orgulho. O meu porto seguro, de um lado caio muito. Mas não teme, eu juro, quem é de meu futuro. Dez mil a minha direita, com nenhum eu me misturo. Repara aí, só bata assistir. Vai ver como eu vi tudo indo de mal a pior. Pode fingir, não ver e não ouvir. Não adianta fugir, porque a verdade é uma só. Eu não menti quando disse ver cair. Mais de mil a minha direita, onze mil ao meu redor. Responde aí, quero ver se eu consegui. Prova que não é assim, com um argumento melhor. Dá pra sentir que essa porra tá no fim. Em Apocalipse, líquido, não dá ponto sem nó. Pode insistir, duvida aí, meu filho. Insistir nessa mentira, é o que cê faz de melhor. Só Deus, o que inveja nesse mundo tem de monte. Oro pelos meus, pelos de verdade com sorriso no semblante. Quem não pereceu, quem permaneceu. Na vaga magra, a sede a fome. Já morei em barraco que caiu quando choveu. Tudo indo contra foi na raça, eu fiz meu nome. Os manos se perdeu, quem não rodou morreu. E culpa do sistema não é desculpa não pra homem. Aqui não quem sou eu, tantos que se fudeu. Se não tem argumento relevante, nem responde. O meu é que só Deus, o que inveja nesse mundo tem de monte. Oro pelos meus, com sorriso no semblante. Quem não pereceu, quem permaneceu. Na vaga magra, a sede a fome. Já morei em barraco que caiu quando choveu. Tudo indo contra foi na raça, eu fiz meu nome. Só por Deus. Gostei. Cara, eu curti. Curti também. Curti, curti, gostei. Curti. Não tenho o que falar de ruim. Da vibezinha ali, da musicalidade. A letra também é boa. Porra, mano. A batida é boa, né? A batida é boa. A batida é gostosinha. É um pouco mais lenta do que eu normalmente ouço, mas porra, ficou muito bom, mano. Ficou bom. Ficou muito bom. E o cara tem letra forte, fala... Porra, canta bem. Né? Dá pra entender o que ele fala. Dá pra entender o que ele fala. A gente teria entendido. Porque, às vezes, tem MCs que forçam um pouco a voz ali, aí acaba que tu não consegue muito entender o que ele tá cantando, mas a voz dele é bem limpa, né? E mandou, cara. O clipe, obviamente, pô, dá pra ver que é uma coisa mais caseira, tal. Mas ficou muito maneiro. Mas ficou maneiro. Tem os repetições ali, legal, tal. E clipe... Clipe é... Cara, se a música tiver boa, a letra ficou boa, o clipe, tipo, é legal, chama, mas é o de menos, mano. Eu gostei. Já vou passar a seguir. Cara, é maneiro. Vou pesquisar a outra música dele. Vou pesquisar outras músicas. Parabéns, maluco bom. Curti, curti. Maluco bom. Cara, quem indicou esse react aí, top. Apresentou o cara pra gente. Né? Pô, curti, mano. Curti, curti. Curti pra caraca. Obrigado pela indicação. E aí, se inscrever, compartilhar e ser o quê? Seja membro do canal, cara. O meu... São três etapas aí de membro, três níveis. E o mais baratinho, cara, é um valor simbólico. É R$2,99. Você pode assinar o nosso canal. E tá investindo aqui no sonho do LimasCast. Pra gente trazer um retorno ainda melhor pra vocês. E não só de qualidade de tudo. A gente tem projetos aí pra frente junto com os membros. De, pô, sortear algumas paradas. Fazer vídeos exclusivos. Lives exclusivas. Fazer algumas outras coisas que vão ser só pra quem é assinante do canal. Até quem sabe, se você for à redondeza, vim aqui assistir uma entrevista ao vivo ali. Ali de cantinho. Então, pô, assina o canal aí. Que lá pra frente tem muito projeto maneiro. R$2,99 é uma etapa de membro ali mais barata. É um valor simbólico pra você chegar junto aqui nessa família. É isso. Mais um React pra Conta. Valeu.